Há duas semanas nós mostramos aqui no Cidade aquela mortandade de peixes no Rio Santo Antônio, no município da Barra de Santo Antônio. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa recebeu durante uma audiência sobre o caso um laudo da UFAL que fala sobre o que causou a morte desses peixes. Entenda na reportagem de Mônica Hermírio. A audiência pública proposta pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado delegado Leonan, reuniu representantes dos órgãos envolvidos em debater a mortandade dos peixes no Rio Santo Antônio, que fica no município de Barra de Santo Antônio. Na época do ocorrido, uma análise preliminar já havia apontado contaminação. O professor e pesquisador da UFAL, Emerson Soares, apresentou as informações contidas no laudo final da análise feita na água do rio. Não foi microalgas ou toxina, realmente foi um produto que foi lançado. Esses produtos têm origem de agroquímicos, que são utilizados geralmente em plantio ou no solo, nas margens do rio. E, de alguma forma, foi bater dentro da caída principal do rio e veio a contaminar e trazer esses organismos, levar esses organismos a debilitar e a morte. O Instituto do Meio Ambiente, o IMA, durante o período de análise, acompanhou como é realizado o descarte de resíduos de empreendimentos próximos ao rio. Foram feitas coletas, a montante e a jusante da usina, para saber como era que o rio chegava na usina e como era que ele estava depois que passava por ela. Mas também foram identificados outros empreendimentos ao longo das margens do rio Santo Antônio. Carcine e cultura, extração, além do lançamento irregular de fluente doméstico, chamado esgoto doméstico. A prefeita da Barra de Santo Antônio se comprometeu a intensificar a educação ambiental no município e tentar acelerar, junto à BRK, a implantação total do saneamento na cidade. O município não tem o poder punitivo e nem a competência para a fiscalização. Nós estamos entrando com medidas educativas quanto à poluição, mas assim, os órgãos realmente, de fato, competentes para essa fiscalização, para essa possível punição, realmente, tem o IMA. Nós temos o ICMBio, que tem sua sede lá no município e que está diariamente lá para poder estar fiscalizando e fazendo todo esse papel. No dia 24 de outubro, os pescadores da Barra de Santo Antônio foram surpreendidos com milhares de peixes mortos no rio Santo Antônio, que fica no município do litoral norte do estado. Uma espuma de cor branca chamou a atenção dos pescadores e uma quantidade incalculável de peixes foi encontrada boiando no rio. Mesmo com o laudo apontando as causas, os culpados ainda não foram devidamente apontados. O deputado Leonan deve protocolar junto ao Ministério Público um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Realizamos esse debate aqui hoje para que, através de um termo de ajustamento de conduta, situações como essa não mais aconteçam. E, obviamente, faremos isso em todo o estado de Alagoas, buscando a preservação das nossas praias, para preservar o nosso turismo, buscando a preservação do meio ambiente como um todo, trabalhando da forma que o alagoano espera de uma Assembleia Legislativa e de uma comissão que tem essa finalidade princípua. Legenda Adriana Zanotto